Pode começar a se preocupar comigo Pode começar a se cuidar de mim Tente me afetar que eu não ligo a menina Trago um sorriso torto do rosto E no meu peito eu trago o seu cunha Pode caprichar nos seus insultos Pode até tentar fingir ou dissimular Tente se explicar porque eu não vim pra te julgar Vim pra te dizer olho no olho Que o seu remorso sobe na bebe Por isso eu já me afetou Pode me poupar dos seus discursos Eu não gosto de suas lições de coral Sabe a verdade Eu não ligo a fim de nada Trago minha estrada no rosto Eu não gosto de suas lições de coral 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 Eu não gosto de susいます de coral Eu não gosto de suas lições de coral É a verdade Emerson, feliz dia. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.